Já não dá pra ficar sem teu amor Mesmo sozinho não consigo olhar para outro homem Pra te ter, fiz de tudo um pouco Me indiquei carinho ao tentar que fosses o meu homem Eu tento fugir de ti Mas da noite, oh, tu ligas pra mim Logo eu que não sei resistir Tu estás no meu caminho Cuidai de mim Prometo que eu não vou ser apenas uma Cuida de mim Prometo que eu não vou ser apenas uma Fala amor, eu sei Dos sapos que eu tive que engolir Que não me valorizei E já devia desistir Mas o que eu vi amor É que por dentro escondias Palavras doces, amor Que mais ninguém ouvia Descodifiquei Teu coração mudei Oh, quem duvidou também Ver que hoje é o meu rei E logo eu que não sei resistir Tu estás no meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Prometo que eu não vou ser apenas uma Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Prometo que eu não vou ser apenas uma Que te beijar Que te beijar Que te ama Que te abraça Que te chama amor Que te beijar Que te ama Que te abraça Que te chama amor Oh, 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 oh Tem que ser meu amor